Nosso canal, meu nome é Célio Caixeta e você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Caixeta. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que são as atas de convenção para a escolha dos candidatos. Muita gente estava me pedindo modelo, etc e tal, e a gente sempre fica na dúvida, porque a justiça eleitoral não fornece modelo para partido, para advogado, para ninguém. Só que por ser um tema que gera muito, muito problema no período eleitoral, porque geralmente não é raro que as atas venham um pouco bagunçadas, com erros. Eu resolvi bolar esse modelo aqui, que foi realizado com a ajuda do servidor Jean Ricardo e com o Alan lá do Paraná. Me ajudaram muito aqui para a gente fechar esse modelinho aqui. Esse modelo aqui é facultativo, vocês vão seguir se vocês quiserem. Tem que fazer uma análise com o estatuto do seu partido para ver se está tudo ok. Então a gente não pode se responsabilizar por esse modelo. Então o juiz pode ter um entendimento diferente, fique bem claro, mas ele é fruto de 10 horas de trabalho. Trabalhei 10 horas em cima desse modelo para trazer aqui para vocês, espalhar para o Brasil para facilitar a vida de todo mundo. As atas, geralmente elas vêm nesse formato todo seguido, difícil, de difícil leitura. Faz menção à resolução, artigo. Não vejo necessidade nenhuma de fazer menção, mesmo porque a resolução muda todo ano. E eu sempre tive dificuldade de ler essas atas e atrapalha muito no julgamento dos registros de candidatura. Sendo assim, a proposta é de uma ata diferente, de fácil preenchimento. Vocês sabem que essa ata aqui vai ter que entrar no CANDEX, mais para frente eu vou explicar para vocês. E agora eu vou... o que eu fiz? Eu peguei os itens obrigatórios aqui da resolução que trata do registro de candidatura. Está aqui, olha. Eles falam o que a ata tem que ter, beleza? É o artigo 7. Também peguei a lei das eleições e coloquei tudo lá. Então não tem erro. O único erro que pode acontecer aqui é alguma questão específica do estatuto do partido, que cada partido tem autonomia partidária, que exija que faça constar essa questão, beleza? Então o primeiro item é o local da realização da convenção, o endereço completo. Vocês vão colocar aqui para mim o endereço completo, o nome do local, por exemplo, Câmara Municipal, endereço tal, 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 tal. Se foi feito pelo WhatsApp, aplicativo WhatsApp. Se foi feito pelo Zoom, aplicativo Zoom, porque vocês sabem que foi decidido pelo TSE a autorização para as convenções virtuais. Então vocês vão... nesse campo endereço é o endereço. Lembrando que vocês têm que notificar com 72 horas o espaço para não perder o espaço. Mas, gente, época de pandemia, o coronavírus está se espalhando. Vamos fazer tudo virtual, tá? A minha opinião jurídica é a melhor forma, para não dar problema, é fazer a convenção de forma virtual. Seja pelo WhatsApp, Zoom, Telegram, eu prefiro o WhatsApp, beleza? Mais para frente eu vou explicar por quê. Data da realização, o dia que foi feita a convenção partidária. O município. Então está bem fácil. Eu já peguei ata que o presidente do partido esqueceu de colocar o município, ou o presidente da convenção, ou não colocou a data, ou colocou a data errada. Da forma que eu distribuí essa ata, é muito mais fácil de preencher e muito mais difícil de errar, tá? O horário, que é o horário das tantas horas, o horário de início e o horário final da ata, beleza? Todos os itens obrigatórios. Identificação e qualificação de quem presidiu. O presidente da convenção tem que ser o presidente do partido? Negativo. Pode ser qualquer pessoa. Tem que ser filiado a partido político? Entendo que também não. Pode ser qualquer pessoa da confiança do partido para presidir o ato, que é a convenção para escolha de candidatos. Beleza? Lembrando que essa convenção vai ser realizada, salvo engano, do dia 31 de agosto. Tem que confirmar aqui que mudou, mas 16 de setembro, tá? Se eu tiver errado, depois vocês me corrigem. Deixa eu conferir aqui. Do dia 31 a 16, tá? Eu não vou parar o vídeo aqui, não. Beleza? Então, vocês vão fazer a qualificação completa, status civil, profissão, RG, inscrição eleitoral, o endereço, o telefone celular, inclusive com WhatsApp, porque a resolução fala que aqui, em alguns casos, vocês vão poder ser intimados pelo WhatsApp. Identificação do secretário também. O secretário é aquele que é responsável por digitar a ata, é bom, tá? Quanto mais testemunho tiver, melhor, tá? Então, é bom sempre ter um presidente e um secretário, beleza? Com o endereço completo. Próximo item obrigatório da ata, data de publicação e número do edital de convocação da realização da convenção. Então, você vai ter que colocar aqui. Onde que tem que ser publicado esse edital? Tem que ser no cartório eleitoral? Não precisa ser no cartório eleitoral, mesmo porque a gente está fechado. A publicação é, pode ser em jornal de grande circulação, nos órgãos da prefeitura. A gente não vai receber edital para publicação nesse período, tá? Eu, pelo menos, não pretendo receber, mas se vocês mandarem, a gente vai receber, né? Mas não precisa. Essa publicação pode ser feita em outros órgãos, tá? Da realização. É só para dar publicidade, mas é obrigatório. Pode dar nulidade da convenção. Então, você vai atestar lá, né? A data da publicação e o número, né? O número do edital de convocação. Se vocês entenderem que, por segurança, é melhor mandar para o cartório, a gente pode protocolar para dar uma garantia a mais nas eleições, tá? Mas o máximo que a gente vai fazer é isso, é protocolar, porque se a gente protocolar no mural, pelo menos nesse momento agora, ninguém vai acessar, porque o cartório está fechado, beleza? Então, isso aqui é uma questão que a gente pode discutir mais à frente, mas ela é obrigatório, tá? Você já define logo que quanto mais cedo você publicar esse edital, melhor. Geralmente, esse edital é 10 dias de antecedência da convenção, mas vai depender do estatuto, tá? Essa convocação para a realização da convenção. Nele, você vai falar o dia, o horário, a data e o que vai acontecer lá na convenção de escolha dos candidatos. Isso eu não vou fornecer modelo, beleza? Vou fornecer só esse aqui, porque está dando muito problema. Deliberação para quais carros concorrerá, né? No caso, gente, nós vamos ter dois modelos, que é o modelo para ata de prefeito, né? Que pode ter coligação, no caso, para prefeito e vice, e outro modelo que eu vou passar mais à frente aqui para vocês, que é o modelo para vereador, beleza? Se o vídeo ficar muito grande, eu vou fazer a descrição do vídeo, a descrição no último, no próximo vídeo. Esses modelos vão estar aqui também na descrição do vídeo, e eu vou deixar um link no Dropbox para vocês baixarem esse modelo, tá bom? Eu não vou ficar passando pelo WhatsApp, vocês vão entrar lá no link do vídeo e baixar via Dropbox, beleza? Senão fica muito difícil para mim. O que mais? Nome da coligação, né? Ficou decidido o seguinte, nome da coligação majoritária, tal, 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 tal. Ó, pode ser coligação, no caso, se for só partido, só tiver um partido concorrendo ao cargo de prefeito e vice, aqui não é coligação, né? Vai ser partido. E aí não precisa ter esse item aqui, certo? Endereço único físico e de e-mail da coligação partido ou comitê central. Então, você vai deixar aqui o endereço e o e-mail para a gente entrar em contato com o partido, tá? É o mesmo que vai ser inserido lá quando você for digitar o DRAP da coligação ou partido, certo? E também a gente incluiu aqui, que é bacana, a ciência e a declaração da obrigação. Não precisava incluir porque é texto de resolução, é texto de lei também e é obrigatório. Mas, de qualquer forma, a gente está falando que você se responsabiliza por manter atualizados todos esses dados que estão constantes na ata, mesmo porque, se for mentira, é uma declaração falsa, beleza? Importantíssimo, o nome do representante da coligação ou partido, né? Você vai fazer toda a qualificação dele aqui. E outra coisa que a gente tem que discutir aqui. Até discutir isso com o Alon, lá do Paraná. Antigamente, o pessoal fazia um ata geral, né? Todos os partidos se reuniam e faziam um ata geral para as eleições. Com o sistema CANDEX, como que vai funcionar? Cada partido vai entrar lá no SEGIP, no sistema de gestão de formações partidárias, e gerar uma chave. Com essa chave, ele vai ter acesso ao CANDEX, tá? E vai ter que ter um partido responsável por alimentar o CANDEX com os candidatos, mas os outros partidos também vão ter que ter acesso ao CANDEX para enviar essas atas. Porque, após a convenção, eles têm até o dia subsequente para mandar as atas para a Justiça Eleitoral. Como vai ser enviada as atas? Vai ser digitada no CANDEX e enviada, né? Essa ata no CANDEX vai ser considerada o livro de partidário. Lembra que a gente falou que não vai precisar mais do livro partidário? Rubrica em livro, esquece isso, vamos usar o CANDEX. Mesmo porque é obrigatório digitar no CANDEX, para que você vai usar o livro? Tem que pregar lá no livro, entendeu? Então, a gente não vai rubricar livro mais, tá? A ata vai ser digitada no CANDEX e enviada no dia seguinte. Um partido vai enviar a ata e digitar todos os candidatos, e outro partido só vai enviar a ata, vai precisar dar a senha só para enviar essa ata. Por quê? Porque a chave de acesso ao CANDEX, o acesso ao CANDEX, representa que o partido é um controle da justiça eleitoral, de que quem está enviando realmente aquela ata é o presidente do partido. É mais uma forma de controle para não ter fraude, porque para ter essa chave, só o presidente do partido consegue tirar lá no SGIP, beleza? Então, um partido vai lançar os candidatos e os outros partidos também vão ter que só enviar a ata via CANDEX. E aqui explica isso, nesse item. Delegados, habilitados para eleição, para fiscalizar, expedir credenciais. É importante cadastrar os delegados aqui, para não ter problema na época das credenciais dos fiscais de partido, tá? E para outros atos importantes no período eleitoral que estão descritos em lei. Relação, e agora a relação, o item 14, a relação dos candidatos escolhidos na convenção. Então, no caso, eu expliquei para vocês que a gente não vai fazer uma ata junta, é uma ata só para a escolha de prefeito e vice e uma ata só para a escolha de vereador. Não mistura que vai dar confusão. Eu peço isso a vocês. Por isso que a gente está fazendo a sugestão desse modelo, para também diminuir nosso trabalho e a confusão na época da eleição, beleza? Então, cargo de prefeito, nome completo, nome na urna, partido é importante colocar, porque o vice, o Ala me falou isso, porque o prefeito e o vice podem ser de partir diferentes. Excrição, CPF e gênero. Décimo quinto item, deliberação para substituição de candidatos e vagas remanescentes. Aqui explica, na convenção, porque o Ministério Público pode ser que implique com isso, né? Mas aqui fala que você vai poder substituir o candidato nas hipóteses definidas em lei. E também, se você não preencher todas as vagas na época da convenção, você tem até o prazo legal para fazer essa substituição, beleza? Beleza? Na verdade, aqui, ó, eu estou vendo agora aqui, mas não existe vaga remanescente para caso majoritário, é só para proporcional, tá? Vou corrigir aqui já na ata para o modelinho ficar ok. Aqui só fala, porque eu copiei e colei, só fala da substituição do candidato no prazo legal. Você tem um prazo legal para substituir o candidato da majoritária em caso de indefinimento, cancelamento, cassação e morte, beleza? Décimo sexto item, escolha do procurador que representa. Essa aqui foi uma ideia bacana que a gente teve, de vocês já nomearem, já constituírem o advogado que vai representar vocês na eleição. Facilita para a gente, facilita para vocês. Dificultar o trabalho da justiça eleitoral dificulta o trabalho de vocês também. Então, aqui, seria uma boa se os advogados também já fossem habilitados, porque se durante esse processo anterior ao registro der algum problema, a gente já sabe que a coligação ou o partido, ele tem um advogado constituído. Encaminhamento da ata pelo CANDEX, aqui ele está explicando, né, que vocês têm até o dia seguinte a convenção para enviar isso por CANDEX. Sério, se não enviar, pode dar problema. O entendimento do juiz pode até indeferir o DRAP, indeferindo o DRAP, todos os candidatos caem. Então, é muito importante cumprir o prazo. Se vocês não conseguirem emitir pela internet, vocês vão ter que entregar a mídia para a gente transmitir. Mas eu espero que vocês consigam transmitir. Caso dê algum problema na chave de acesso, alguma coisa, vocês vão mandar, provavelmente por e-mail ou WhatsApp, se a gente não estiver atendendo fisicamente, a gente manda sem problemas também. Mas vocês vão conseguir, tá? Quanto mais, quando sair essa questão da chave do CANDEX, eu não sei se saiu ainda, é importante, eu vou gravar um vídeo também sobre isso, tá? Então, é o seguinte. Aqui fala que foi aprovada a convenção. Então, aqui a resolução não falou da assinatura virtual do presidente e do secretário, mas eu entendo que se tiver gravado tudo, né, se tiver uma gravação do presidente da convenção, o secretário e o presidente suprem as assinaturas, tá? Mas aqui eu coloquei a possibilidade de assinar, acho que isso aqui é fácil conseguir a assinatura, né, porque de qualquer jeito vocês vão, provavelmente vocês vão imprimir uma via disso aqui, né? Aí vocês podem pegar a assinatura. Se não der, eu entendo, como eu expliquei para vocês, a gravação virtual suple essas assinaturas. E também a lista de presença dos participantes, né? E aqui a resolução 23.623, que estabeleceu as convenções virtuais e o fim dos livros partidários para essa eleição, né, pelo menos para essa eleição, ela explica várias formas. É assinatura com certificação digital, outro mecanismo, mas qual que a gente vai usar, gente? Usa o vídeo, grava, ou se não, a pessoa faz o áudio, ó, eu concordo com a ata realizada tal, 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 com todos os candidatos eleitos, ou um vídeo com a selfie da pessoa falando. Então o partido vai fazer o arquivamento disso aqui tudo, numa pastinha, tá? E se precisar, se alguém questionar se realmente os atos praticados na convenção foram legais, vai estar aqui. Ele vai estar arquivado para provar que o MP pode solicitar. Então vamos fazer essas convenções por WhatsApp, Zoom, vamos evitar aglomeração, porque agora a gente vai enfrentar o pico da pandemia de verdade por volta de agosto, setembro mesmo, eu acredito, beleza? E aí, nesse artigo aqui, o que é que ele fala? Que a lista de presença foi registrada nos termos do artigo 5º, eu fiz questão de mencionar, que é por vídeo ou áudio, e está arquivada para conferência e pugnação de terceiro, tá? De terceiros, fica melhor, né? Beleza? Então, o que que acontece aqui? Embora fique gravado em áudio, na lista eu quero, porque às vezes a gente não vai saber quem que é a pessoa, né? No áudio lá, vocês têm que ser organizados, colocar o nome completo da pessoa, sobre o áudio, né? Ou a gravação, e aí, o que que vocês vão fazer? Vão escrever o nome completo de todo mundo do partido que participou dessa convenção. Lembrando, conforme eu expliquei para vocês aqui, ó, para cada partido que compõe a convenção, vocês vão fazer uma ata. Não vai fazer a ata geral, porque essa ata vai ser transmitida pelo CANDEX. Então, vamos supor aqui, que aqui tem o partido A, partido A, vou fazer aqui, que é maior, partido A, partido B, partido C. Para cada um deles vai fazer uma ata. Vai ser igual? Vai. Só vai mudar aqui o número e o nome do partido, o secretário deve mudar e o presidente, se bem que não precisa também, se não quiser mudar, o presidente e o secretário pode mandar, porque aí é menos coisa para fazer, menos coisa para editar, né? Mas só o nome do partido, tá? Aqui no final, quem assina é o presidente do partido, então todos eles vão ter que fazer. A gente não vai fazer a ata conjunta, ok? Para prefeito, cada partido que participa da coligação vai fazer uma ata praticamente igual e cada partido vai transmitir com a sua senha pelo CANDEX, ok? Entendido? Qualquer dúvida, tá? Se eu tiver alguma crítica sobre esse modelo, manda os comentários, se a gente houver a necessidade de, nesse meio tempo de mudar o modelo, a gente muda também, a gente tem essa humildade, lembrando que não vincula, vocês têm que consultar o seu advogado sobre esse modelo aqui, que eu entendo que ficou muito, muito, muito bom e supri qualquer nulidade, beleza? Esse aqui é o para prefeito e agora a gente vai falar da convenção, do modelo que eu expliquei para vocês, para vereador, tá? Então é uma ata só para prefeito e vice-prefeito, né? Cada partido que compõe a coligação vai fazer uma ata, igual, mas muda o nome dos presidentes lá. Para vereador, é uma ata única, porque não existe coligação para cargo proporcional, para vereador mais. Então vai ser só uma ata mesmo, tá bom? Não faça ata conjunta de proporcional com majoritário, que vira uma confusão. Os mesmos itens, praticamente aqui, eu coloquei os mesmos itens da ata do prefeito, a diferença está aqui, a diferença está na questão dos sexos, dos sexos, não, desculpa, dos gêneros, que tem que ser cumprida, no mínimo 30%, mais 70%. Já na ata ficou organizado, porque eu já separei por gênero masculino, lembrando que transexual, masculino ou feminino entra aqui, tá? Se a pessoa, o gênero dela e não o sexo que considera, né? Então transexual aqui poderia, por exemplo, ou no cargo uma mulher, transexual no cargo masculino e um transexual feminino, homem e feminino também aqui, né? Então a gente separou essa cota que, se não cumprida ou se houver fraude, cai todos os candidatos. Então, pra mim, pra mim, Célio Cacheta, é a parte mais importante do registro de candidatura. É você encontrar mulheres do gênero feminino e do gênero masculino pra candidatar de verdade e não ter fraude. E a cota na quantidade certa. Se você não cumprir a cota, só você vai ser intimado pra corrigir. Sob pena de indeferimento. Beleza? Então, basicamente, é isso. A gente colocou aqui por ordem, tá vendo aqui, ó, dos candidatos. Tá vendo que tá separadinho pra não ter confusão. Todos os dados, porque acontecia muito das atas, o pessoal esquecer de preencher o número de um candidato, a inscrição, da forma que foi feita aqui, ó, bem separadinho. Dificilmente. Eu coloquei uma quantidade de X, mas você vai ter que adicionar, depende da quantidade de cargos que vão disputar, né, as eleições. Então, geralmente, nos municípios menores são nove, vai dar quatorze, o máximo, né? Beleza? Sendo nove homens e cinco mulheres, eu acredito. Tem que fazer as contas. E no final aqui, ó, você vai colocar a quantidade de cada gênero pra gente fiscalizar, pra ver se deu certo, tá? E aqui tem as mesmas coisas que eu falei na outra questão. Beleza? Lista de presença, mesma coisa. A única diferença daquela ata pra essa, basicamente, é que aqui não tem coligação, é o partido isolado, tem que fazer só uma ata. E aqui tem a quantidade dos candidatos, divididos pelo gênero masculino e feminino. Ficou excelente o modelo. Obrigado, Alan. Obrigado, Jean Ricardo. A gente espera que com esse modelo a gente atinja o Brasil inteirinho. E também a gente evite retrabalho. O Alan falou uma coisa muito interessante. Eu gastei dez horas pra fazer esse modelo aqui. Mas talvez eu esteja poupando milhares de horas de candidatos, partidos e servidores no Brasil pelo retrabalho por uma ata mal feita. Então, a gente solicita que vocês critiquem a ata, se vocês acharem algum erro. Mas, principalmente, sigam essa ata pra nosso registro ficar organizado e não dar problema. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Preciso do like. Nesse vídeo, eu preciso que vocês dêem um like. E façam os comentários também. Obrigado. Tudo de bom. Fiquem com Deus.